António Manuel Frasco Vieira, ou apenas Frasco, nasceu a 16 de janeiro de 1955 em Leça da Palmeira. Jogou durante 11 anos de dragão ao peito e no futebol como de Porto conquistou quase tudo. Mais tarde abraçou a carreira de treinador e atualmente é um dos membros mais valiosos da formação azul e branca, sendo adjunto de Nuno Capucho no show 19. É um prazer enorme trabalhar, fazer esse trabalho, tentar fazer com que eles evoluam todos os anos, portanto isto é progressivo, como é óbvio. Naturalmente que as coisas não são fáceis porque hoje em dia conseguirmos os jogadores trabalhados na formação que consigam se ingrar na equipa A, obviamente que não é fácil. Portanto a equipa A, não sei, a equipa A é uma equipa poderosíssima, muito forte e obviamente que só os jogadores de grande talento é que têm grandes possibilidades de integrarem esta equipa A. Foi o que aconteceu com o Frasco na época de 1978-79, quando trocou Leixões, onde se formou e estreou a nível sénior pelo Futebol Clube do Porto. Uns anos antes jogava mini-basket e futebol de rua e foi descoberto pelo leixonesse Oscar Marques, que ouviu falar de um pelezinho. Houve um moço, quando ele participava comigo nos jogos, que ao vir-me jogar, pôs-me com o nome do Pelezinho. Mas eu quando inseria nos quadros do Futebol Clube do Porto, a partir daí optei pelo meu nome próprio, António Frasco. E foi para aí, portanto, obviamente que isso queria dizer que havia qualquer coisa ali em termos técnicos que se aproximava um pouco do Pelé, mas obviamente o Pelé foi um jogador enorme. Eu procurei, portanto, fazer o melhor, aquilo que sabia e penso que contribuí em muito para que o Futebol Clube do Porto também tivesse sucesso. Mas nem tudo foi fácil. A aposta no futebol contrariou a vontade dos pais que preferiam os estudos e mesmo trocar o leixões pelo Futebol Clube do Porto, obrigou a uma adaptação. Foi uma diferença tremenda entre o leixões e o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu quando fui jogar fora, fui jogar a Setúbal, a Braga, a vários campos, portanto, nós tínhamos uma imensidão de adeptos que nos acompanhavam, portanto, e aquilo fez-me até tremer, quer dizer, aquilo era um sentimento muito forte, portanto, eu nunca tinha acontecido aquilo, quer dizer, havia ali um acompanhamento muito forte, onde as pessoas queriam que nós ganhássemos. E a fome de vitórias dos adeptos transformaram os nervos em vontade de vencer. Em 11 épocas no Futebol Clube do Porto, Frasco venceu 4 campeonatos, uma taça de Portugal, 3 supertaças, uma supertaça europeia e uma taça dos campeões europeus. Na memória do ex-médio, a final de Viana é incontornável, mas há também derrotas que marcaram. A final de Basileia, portanto, em 84, quando jogámos contra as Juventus, é que eu penso que fizemos um jogo extraordinário, mas a Juventus também tinha uma grande equipa. Perdemos 2 e 1, mas que toda a gente enalteceu, portanto, o empenhamento, o jogo, a maneira de jogar, como o Futebol de Porto o desenvolvia. E, obviamente, que em 87, portanto, culminar com o campeão europeu, uma coisa que eu, de facto, só em sonho é que tinha pensado. E aquilo a concretizar-se naquele momento, de facto, foi uma alegria extraordinária. Em termos individuais, Frasco recorda a vitória da supertaça de 1983. Depois de um Nuno nas Antas, os Dragões desceram até ao Estádio da Luz, a 14 de dezembro, para vencer por 2-1. Vermelhinho fez o segundo golo dos Dragões, mas foi Frasco quem marcou o primeiro para o Futebol de Porto, numa noite em que tudo correu bem, ao Pelezinho. Fui um jogo no Estádio da Luz, em que ganhámos, portanto, uma supertaça, fomos lá a ganhar uma supertaça da Benfica, em que, de facto, as coisas correram-me sempre de defeição. Portanto, foi um jogo extraordinário. Nós ganhámos 2-1, salveu, remarquei o primeiro golo. E, refei no jogo que eu joguei até, estava com 39 graus de febre. E recordo, porque, de facto, fiz um jogo extraordinário, depois foi substituído e ganhámos de exemplo. E, em termos individuais, foi, para mim, um dos jogos mais importantes que me marcou, de facto, na minha carreira, em termos individuais. É difícil afastar Frasco de uma bola de futebol. O amor é de criança e este dragão com história, ainda hoje, era capaz de passar o dia a jogar. Eu tenho uma paixão enorme pelo futebol. Eu gostava de jogar futebol. E, se pudesse jogar futebol toda a vida, eu jogava futebol. Portanto, o jogar futebol era aquilo que me dava prazer. Portanto, eu comecei a jogar futebol de menino, de pequenino, pegando uma bola. Portanto, íamos jogar para a rua, jogávamos nos campos. E, obviamente, que eu, se pudesse jogar toda a minha vida, jogava. Tenho saudade. Mas tenho uma saudade saudável, sabendo que, de facto, as coisas têm um princípio e têm um fim. Mas tenho, de facto, muita saudade de jogar futebol. Mas tenho, de facto, muita saudade de jogar futebol.